Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Catiola BR e esse é o Relembrando. E agora eu apresento a vocês a introdução para todos os vídeos deste quadro. Senhoras e senhores, novamente com vocês, Relembrando. O ano é 2004 e todos punham as mãos pela primeira vez nessa belezinha aqui. Far Cry. O pontapé que estabeleceria uma das franquias de maior sucesso dos games. Além de estabelecer ótimos gráficos para a época. A história de Far Cry 1 acompanha Jack Carver, um ex-soldado das forças especiais que busca deixar seu passado para trás. Criando uma pequena empresa de fretamento marítimo no sul do Pacífico. Tendo como equipamento de trabalho seu veleiro chamado Medusa. A trama se inicia já com Jack em seu novo ofício, sendo contratado pela jornalista Valerie Constantine. Ou Valéria. Para levá-la a um arquipélago tropical fictício na Micronésia. Ao redor do arquipélago, os dois são atacados por mercenários e acabam se separando durante o ataque que joga os dois no mar. Obrigando Jack a reviver suas habilidades militares e procurar pela jornalista. No decorrer da empreitada, o protagonista conta com a ajuda de Doyle. Um cientista infiltrado que o orienta por rádio e lhe fornece informações sobre os objetivos e os inimigos. Jack também descobre que as ilhas são um cenário de uma conspiração sinistra liderada pelo Dr. Krieger. Um cientista louco que está realizando experimentos genéticos na vida selvagem local. Ao longo do jogo, Jack enfrenta diversos desafios e descobre que Valéria é na verdade uma agente da CIA que está investigando os planos de Krieger. E que Doyle é um traidor que planeja roubar a fórmula de Krieger e vendê-la para o mercado negro. Far Cry 1 foi um sucesso de crítica e público, sendo elogiado por seus gráficos impressionantes, sua jogabilidade inovadora e sua liberdade de exploração. O jogo também foi um marco para a indústria dos games, estabelecendo um novo padrão para os jogos de mundo aberto e de tiro em primeira pessoa. O jogo gerou uma série de sequências e spin-offs, cada um com uma história e um cenário diferente. Mas mantendo a essência da franquia, colocar o jogador em um ambiente exótico e hostil, onde ele deve usar suas habilidades e recursos para sobreviver e superar qualquer ameaça. Esse aqui foi o primeiro jogo da empresa Cry Tech, famosíssima e conceituada dentro da indústria e que foi referência tecnológica por alguns anos. Vocês podem perceber que a vegetação do game é muito rica, a gente está falando de jogo de 2004, isso aqui para a época era uma coisa assim, parece o paraíso. Vamos colocar assim, o Jardim do Éden. O motor gráfico utilizado aqui é o CryEngine, que é o motor gráfico da empresa Cry Tech. E aqui no Relembrando eu vou trazer alguns fatos dos jogos e ao mesmo tempo eu vou estar jogando, mostrando para vocês a gameplay e mostrando o game em pauta. Então, chega aí e bora comigo aqui. Oh, a faquinha, olha a faquinha, papai, vamos para o homem de faquinha, né? Que merda, velho. Que merda, velho. Que merda, velho. Eu vou pegar um f3. Uh Ah, interessante Então vamos continuar aqui Na procura Missão Importante Vida All repairs here Please prep the takeoff area All teams begin lift off from here Use your binoculars to survey the surroundings Notice that they have a sound enhancer and movement tracker Dr. Krieger has fitted everyone on the island with locator signals Search every inch of this deck Can do Uh Vai naquele, mano A gente tem que ir no mais fácil, né Porque se eu for pegar os mais difíceis primeiro É sacanagem, tem que pegar o cara que tá mais sozinho ali Que tá, né Você deve tentar comprar um dos seus veículos E drive para o helicóptero de refúgio Está no outro lado da isla Desde lá, você pode usar um dos seus voos para escapar Você ouviu algo? O que foi isso? Será que eu chamei a atenção? Ai meu Deus do céu Repara o helicóptero, sai daqui Nossa, a gente tá vindo aqui, ó Tá babando já Tá vindo babando, velho Olha lá Lasqueira, tô lascado Será que vai subir aqui? Tá vindo aqui? Pô, tava ali, velho Sai Fedorento O cara não me viu Beleza Tamo safe Eu acho Caramba, como é que eu vou pegar esse cara se ele me ver? Deixa eu ver Cadê a granada? Como é que eu mudo aqui? H Beleza Vou tentar distrair o maluco aqui, ó Tá bom Também tem uma coisa pra... Meu Deus, eu jogo uma granada Vocês ouviram o cara gritando, né? Eu acho que não deu muito certo a ideia dele Cadê o... Cadê o cangaço aí? Cadê ele? Ui, pera Eita Fica quietinho aí, rapaz Ixi, tá vindo a Renka agora, hein Onde ele é? Fica quietinho aí, rapaz Fica quietinho aí, rapaz E aí E aí E aí Eu consegui um cartão aí que você porque vai ser não sei vamos ver Colete é importante Cadê tem munição 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 Opa acho que é pra esse aqui o cartão Será Beleza Escutando passos Já vi ali já o sujeito lá O que mais nós tem aqui temos mais algum O campamento tá limpo Mas eu acho que ali não vai ser só ali não Vai ter gente aqui no meio desse matinho aqui também Ó lá Beleza É que é o seguinte Você vai marcando no binóculos Né os Os camarada Eles aparecem ali no mapa Eles aparecem no mapinha ali Demarcado Deixa eu voltar Eu acho que eu vou pegar uma sniper ainda Opa Deitou Calango deitou Eu acho que naquela torre vai ter uma sniperzinha pra nós E dá pra abrir Seria legal se pudesse abrir e tivesse uma arminha especial Ô colega Ô caramba viu Vai lá Ah mano metralhadora Eu não quero metralhador que eu já tenho Desce Desce feliz Desce Vamos lá loucura Vamos que eu tô com paciência não Bora Mas eu não vou por aí não Vou por aqui Check it out up close I'm afraid Carrier? Sim A japonesia Feche de um dos seus carriores Na esta cidade Durante World War II Crows mercenários Have refitted it Into a helicópter refueling station This whole deal Gets stranger By the minute You don't know The half of it Just be careful Feche de um dos seus carriores Feche de um dos seus carriores Feche de um dos seus carriores Deitei os dois já Deitamos cabra fi E agora Vamos Já me viram Eu vou sentar o sabugo Nesses cabra Opa Liguei alguma coisa Maravilha Mas vem oito também Nossa Nossa senhora Meu Deus do céu Deixa eu tentar Uma nova estratégia aqui Bicho do céu Nossa Passou na minha venta Por que não chega mais perto Tô todo perdido Bicho Morreu É Morreu Eu morri Então tá bom Tá bom Vamos nós de novo Morreu 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 Arrgh! Ah! Brie! Ok, Doyle, eu vi o carrer. Agora me diga, como eu vou entrar? Eu só fui lá uma vez, mas eu me lembro que tinha uma caixa no lado. Você deveria poder entrar lá. Eu estou em meu caminho. Ah, não. Aí é sacanagem, bicho. Não, 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 não. Eu não aceitava isso daí. Não, 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 não. Levanta! Puxa vida, eu vou te falar, meu c... cangaço. Vou te falar, viu? Falar que é difícil. Não tinha nenhum barco, mano. Cadê o barco? Olha lá, vindo lá na casa do chapéu. Não me encheu o saco não, barco do cacete. Não, você não está me vendo, barco. Mano, o que é isso? É perseguição, é? Assumei daqui, lazarento. Cadê o buraco? Ali o buraco. Chegamos, chegamos, chegamos. Vai dar tempo. Vai morrer não. E é isso aí. Entramos. Caramba! Estou fechado. Faça seu caminho até o top do carrega. Você deve ser capaz de procurar um barco da caixa. Enquanto você está no carrega, veja se você pode encontrar qualquer signo do mal. Agora, precisamos saber onde eles estão levando ela. O Crow vai ter o nosso cacete se não conseguirmos encontrar... Você ouviu isso? Shhh! Não importa. Eu estou apenas caindo. Repita. Team Alpha, por favor. Não importa. O maluco caiu na frente dele. Dile a porra! Todo o braço! Só que eu também estou com só o caco, velho. Filho da mãe, mano. Mais um peidinho e eu caio, velho. Traz-a! Cara, senão eu vou encontrar um negocinho de vida. Ali é um negocinho de vida. Beleza! Ficou zero bala de novo. Aqui é a continuação de onde nós estávamos. E aqui... Poucas idéias. Poucas idéias. Outros gramas, viu? Vou te falar, velho. Eu não sabia. Estava escutando passos. Tá? O que aconteceu? O que aconteceu? É incendiário? É incendiário? Todos os personagens. Por favor, tenha consciência de que um encruidador tenha acertado na área. Ele está em meio de 10 mil. Ele está em meio de 10 mil. E está em meio de 10 mil. E está em meio de 10 mil. É um flash. Eu não posso ver nada. Eu não posso ver nada. Atenção à noite. Flesh Bang. Agora é que eu me toquei. Com o meu som ontem. Eu vi um maluco ali. Não tô vendo coisa não, eu vi Jaxo 3 Estou me escutando Ah... Ah... We have incoming aircraft, team Delta, please report to the flight deck Attention Não, não! Não, não, não. Todos os engenheiros e os técnicos, check out all the connections. E a textura... Não! 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 Todos os engenheiros e técnicos, check out all the connections atingir a língua. Flash Bang Lá Eita Caiu Cara, tem que ficar atento a tudo, mano, aqui Olha lá o camarada já olhando Hehehe, boy Take that, clucky fucker We're under full attack here I think he's looking for the girl Well, he ain't gonna find her We're taking her to the bunker Crow out All personnel, there is an intruder in the area I don't know I'm gonna find her I'm gonna find her I still maintain my Gente's alert And that is But that is Alright antes de entrar em alguma área. Vai ter... Ó, ó. Ó lá. Ah, é sacanagem demais, né, parceiro? É de todo lado, mano. Como é que eu vou... Como é que eu... Já sei. Eu acho que eu já sei. Não tenho certeza nenhuma, na verdade. Poxa, desceu, é? Venha, danado. Venha. Quebrei seu algoritmo, né? É pilantra. Volte, meu querido. Volte aí. Vou simbora, né? Ah, rapaz. Que não, rapaz. Tá de brincadeira comigo, Jones? É... Agora é só subliquidar os presuntos. Tem segredo não, papai. Vambora. Ela tem colete e vidinha aqui, se eu quiser voltar. Sobe, infeliz. Não sabe subir a escada, velho. Eita, abençoado. Eita, abençoado. O que é isso, meu Deus do céu? Criando. O que foi isso? Bicho, quase que eu fui... Eu fui... Quase que eu fui de Vasco agora, velho. Mas os caras é pilantra, né? Os caras são muito pilantra. Fala pra tu, viu? Agora eu quero saber cadê o da Bazuca aqui. Oi? Uma sombrinha. Minha esposa tá ali, ó. Filho da mãe. 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 Eita porra O fogo é real demais, véi Vixi, travou tudo Achei que tinha travado, cê é doido Caraca, véi Ui isso, que louco, véi Impressionante Ou seja, eu faço isso e não consigo acessar lá mais Entendeu? Muito doido Gostei Vai me falar que eu tinha que ir ali, véi Ah, não Ui, ui, ui Não, não, pera Na verdade, tem outro caminho ali que eu fui Não, está tudo perdido Isso chama-se game design Você destrói o caminho, mas você tem sempre um caminho pra chegar Não Nossa Ai Tá Não se desespere Porque tem corrente, correto? Tem, tem corrente Preciso de um lugar pra poder Meu Deus, estou ferrado Não atira não Você aponta arma, mas não atira Putz Que legal Acho que eu estou lascado Ô Deus Ali, acho que É isso mesmo, ali Ali dá É cada uma que eu me Meu Deus do céu Vambora Hehehe Boa aí Let's go Let's go Let's go Come on Vambora O que que foi? O piloto barca e atira ao mesmo tempo Jogo é bonito, hein, velho 2004 Irmão, 2004, velho Ô, meus amigos Minhas amigas 2004, velho Faz Eu já tinha 10 anos 2004 Meu Deus do céu Tô quase 30 30 quase não 30 vou fazer esse ano Vamos lá Não foi nada Você não viu nada Infeliz 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 Ora! Oxe, me vindo aonde, mano? Oxe, que loucura é essa, doido? Eu acho que ele tava indo, será que ele tava indo acionar o alarme? Pilantra? Isso aqui é o quê? É o tucunaré, tucunaré, turucané, ou um atilápio. Oh, Big Shark. Eu acho que tá empalado esse tubarão. Tá empalado o que fala? Aqueles bichos lá, ficam tudo... Você estufa ele de... Negócio, ele fica tudo... Vou criar uma sniper, velho. Temos uma sniper por aqui. Oh, saco, viu? Olha que vegetação bonita pra época mesmo. Ai, não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Tá bom, agora você me irritou, parceiro. Não foge não, eu quero esse barco pra mim. Ah, ora. Tá de brincadeira, é? Os caras já estão todos ligeiros em mim, deixa eu dar uma... Ah, tá de brincadeira, é? O que é isso? Ah, não. O que é que eu empurro isso aqui? Ah, ali, olha, ele empurra. Aí sim, vai. Vai, meu filho. O que é que eu coiso aqui? O que é que o bicho se foi? O que é que ele não ia, não? O que é que esses bichos estão passando no meio do tiroteio? Eu posso saber, mano? Daqui a pouco o Ibama cai aqui. Eu quero ver como é que fica a situação. Eu vou ver como é que eu sou. Eu vou ver como é que é que é isso. É isso. E aí, vamos lá. Já era. É isso aí. Mas também eu só tô... O pózinho da rabiola, bicho. Nem o pó da rabiola eu tô, mas... O que é isso? Banana. Peraí. Teste. É, objeto de teste. Uma banana. Tem coisa errada aqui, velho. Chegou a hora dela. Não, não, não. Por que? Aperta mesmo. Acho que é o L. Não, L é luz. Mas não era... F. Ô, Deus. J. Eita, papai. Agora o fogo fica doido, hein? O fogo de alpe. Ô, camarada, eu não acho pedra aqui. Olha ali. Munição, colete. Muito bem. Uma curiosidade aqui que é bem legal de falar pra vocês é que em 2006, dois anos depois do lançamento do jogo do Far Cry, do primeiro aqui, a Ubisoft, ela adquiriu os direitos de propriedade intelectual da marca Far Cry e conseguiu também da Crytek uma licença perpétua, né? Uma licença pra vida toda, pra eles usarem o motor gráfico da Crytek, só que para uso, né? É, pra eles criarem o motor gráfico próprio, a Ubisoft, tendo como base a CryEngine da Crytek, ou seja, eles pegaram o código base dessa engine aqui e montaram todos os outros Far Crys em cima disso. O cara aqui acabou de falar, se você for escolher o caminho das trilhas, você vai ser muito mais fácil de você ser notado, deles, do inimigo te esportar. Ele falou, se você for pela mata, as suas chances melhoram muito, porque as pessoas vão ter mais dificuldade de te enxergar os seus inimigos, entendeu? E, cara, eu fiquei apaixonado por esse jogo por causa dessa coisa da vegetação, velho. É muito lindo pra época, mano. Gosta da graminha? Você gosta de uma graminha? Pô, eu me amarro numa graminha, rapaz. Não tô falando daquela graminha que vocês estão pensando. Tô falando de vegetação nos jogos, cara. Nossa, tô tomando tiro já. Hum. Ah, cala, um porco de javali Isso aí Deixa eu apertar o F nele, o que acontece Oh, amigo, cuidado aí Temos que seguir por perto Não temos mais, amiguinho É isso aí, parceiro Voltando ali no que eu tava falando, o motor gráfico Eles conseguiram, a Ubisoft conseguiu, né, a licença Perpétua pro resto da vida De o código fonte De eles usarem o código fonte do primeiro Cry Engine Pra montar os outros Far Crys, os outros jogos deles, né Da Ubisoft Essa engine, né, esse motor gráfico Viria a se ch... Viria a se ch... Deu? É isso aí, amiguinho, tamo aqui ainda Posso terminar agora, concluir minha frase, senhores? Muito obrigado O motor da Ubisoft Viria a se chamar Dunia Engine Que seria os motores, inclusive, de toda a franquia Far Cry Mais carinha aqui, ó Eita Dorme que você tá com sono, rapaz O maluco deitou lá atrás É, não é mole não, parceiro Isso é um perigo E pra dar uma... Ui Pra dar ainda mais contexto O motor mais recente da Ubisoft Dos Far Crys É Dunia 2.0 Que é do Far Cry 6 Ou seja, é muito legal saber Que esse motor gráfico aqui Ele foi o responsável Pra dar o pontapé Em toda a franquia do Far Cry Tanto é que a Crytek nem trabalha mais com a Ubisoft Há muitos e muitos anos Mais de décadas já E só trabalharam junto no primeiro Far Cry E depois Isso aqui não era nem pra ser um jogo Isso aqui era uma demonstração da Crytek E o pessoal se interessou pela demonstração E quis fazer um jogo disso Que originou aqui no primeiro Far Cry Ou seja, em todos os jogos da Ubisoft Posteriori Os jogos que são alimentados pela Dunia Engine Que são especialmente os Far Cry Tem lá o DNA da Crytek Já a CryEngine da Crytek Criaria todos esses jogos Que você vai ver nesse organograma aqui Que eu vou colocar pra vocês agora Vocês podem ver que o motor gráfico CryEngine já alimentou jogos como Sonic, State of Decay Que é muito conceituado no mercado A franquia Sniper Ghost Warrior O jogo gratuito lá pra todo mundo jogar Warface Star Citizen Que é um jogo feito pra espaço sideral Viagens intergalácticas, etc Homefront Hunt Showdown também Que é um jogo bem famosinho aí nos últimos tempos E tem muitos outros jogos aqui Como vocês podem ver no organograma Ou seja Realmente A Crytek foi pioneira Entre os anos 2000 E 2008 Ali 2009 O que os caras tão conversando ali, né? O que os caras tão conversando ali, né? Vai dormir Vocês estão cansados Como se eu estou atrás da parede, doido? Do you see algo? Get that guy! I'm gonna tear you up! You got nothing on me! What? I'm coming for you! I'm gonna shoot you in the face! I'm coming for you! I can't find you! I'm coming for you! Let's see! I had to shoot you in the face! It's a little bit more! I have to shoot you in the face! I have to shoot you! I'm coming for you! I do it! There is a lot of stars! I do it! I do it! I do it! Oxi Não sobe não, filhos Não sabe subir degrau, infeliz Ô louco, bicho Deixou Pelantra Vai deixar assim, rapaz Pensando o que? Vá! Deixe-me, amigo! Vai precisar de uma vidinha Pelo amor de Deus, velho Cara, o maluco não consegue subir uma escada Isso não é bom Isso é bom? Isso não é bom Isso não é nada bom Vida, vida, vida Quero vida, porra Tô lascado, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu maluco, tem capaz de subir uma porra de uma escada, velho Eu não acredito nisso Peguei Peguei Mano, só preciso de uma vida Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho É possível que eu não vou ter uma vidinha por aqui Lá vem helicóptero Meu Deus do céu Ô meu pai Nada Nada, nada de vidinha Oh, oi Tem vida aqui em cima, velho Mas eu tô lascado agora Eu fico indignado Já sei onde tem uma vidinha Ou mesmo que demora pra chegar Pegou, bebê Vidinha, vidinha, vidinha Vidinha Agora pra ficar zero bala no colete Colete seria tudo de bom agora Eita, nós O que é que tem? Tem nada Venha, 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 venha Venha, rapaz Não, esqueci do outro Ai, 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 ai Masqueira, viu O cara me falou que tá tudo liberado pra eu entrar no prédio Eu tô com metade da minha vida Só vai ter um Um já foi Um caiu Ah, moleque Estouremo Ah, moleque A beta strain Of mutagen Is more potent Than I originally anticipated The test Hey, it's you You want a piece of me? Ah Oh, a demolition pack? Right Good thing I remember to pack a few of those Don't be difficult It's unprofessional The mercenaries use demo packs to clear brush on the islands If you look around, you should be able to find something that you can appropriate Eita Cruz, eu deixei a sniper lá fora Diz que dá pra pegar de volta Pelo amor de Deus, véi Ufa Ufa, véi Nossa Oh Ai Só tô apertando o botão errado, véi Tá louco Agora é nóis Aqui que eu devo plantar? Onde que eu devo plantar? Ah, lá na frente, pode crer É Á Vá 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 É, tome lasqueira Olha isso Eita 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 Fique assim comigo não, rapaz Ui É isso mesmo? Vou ter que ir nessa bagaceira aqui? O jogo é muito rico, minha gente O jogo de 2004 Tem tanto detalhe assim, é Vamos tentar aqui Nem viu de onde veio, né? Hum, tá nem doeu Mas tome, danado Beleza E tamo voando, rapaz Eeeh, não vem não Vem não que eu tô quietinho Ah, não Eu tô quietinho, lazarento Não Lascou de vez agora Vou morrer Oxi Ui Oh, sacanagem Aquele Aquele trem ali Deixa eu ir por trás aqui Ver se Se os bichos vão perceber Eu Acho que deu certo, hein Oh, droga Viu Não, 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 não Não vai pra ali, não Oh, bosta Eeeh, lasqueira Eu vou lhe falar, viu Só porra Deus Caramba, moleque Pega essa Poxa, gente Ah, não O helicóptero me viu Lascou de vez Isso aí, rapaz Me respeite Respeite minha Pretuberância Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Ou essa Vem Deixa a pilantra Deixa aqui sou eu, rapaz Epa Mas como assim Epa 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 Bando de pilantra Oh Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, tem... Deixou! Olha o outro ali, ó. Sambari logo ali. Será que foi? E, bicho! Tão cheio de arma agora. Pois é, ele é meto? Tchau! 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 Mas a Crytek lançou um balanço dizendo que o jogo, a versão pra PC do Far Cry, havia vendido em torno de 2 milhões e meia de unidades. Isso sem contar, né? Porque na época havia muita pirataria, etc. Então não tinha como ter o real controle de todas as vendas, né? Infelizmente. É um sucesso o jogo. Eu considero ele um sucesso porque fez um marco na indústria, né? Fez um marco, querendo ou não. Porque a Crytek, ela revolucionou com os motores gráficos dela. E isso aqui foi só o primeiro, a primeira, vamos dizer assim, a primeira revolução gráfica que a Crytek implementou. Nós tivemos aí Crysis, nós tivemos... O Crysis foi o principal ponto, né? É, acho que eu não vou achar esse cartão, não. Então é isso mesmo, vou só botar bombinha ali e vou sair basado, entendeu? Vambora. O maluco na torre, eu acho. Oi. Resolveram isso? Aqui tem carro. E o jogo tá mandando eu pegar um carro e sair. Vocês acham que... Ah, rapaz, sou macaco velho. Me respeita, papai. Me respeita, bebê. Vem. Isso aí, já deita aí, meu amigo. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, doidão? Até parece. Hã, hã. Sem comentários. É, joga a granada no carro, legal. Como assim, mano? Que loucura foi essa? Eita. Olha ali, ó. Esses bichos rodopenos que nem hélice de helicóptero, velho. Você tá doido. Explode. Opa, lá em cima tem uma torre já. Pera aí. Pera aí, meus consagrados. Olha só. Descansado, é? Que o cara não é diferente. Ele deitou. Ó, o jogo, cara. O legal do Far Cry é que ele... Por mais que ele seja um mapa, vamos colocar assim, limitado ou seja de uma forma linear, os mapas do Far Cry 1, você tem muita liberdade pra ir pra onde você quiser, velho. Você tá vendo? Você tem o rio, você pode seguir o rio se você quiser. Você tem vários caminhos que você pode fazer no jogo. O jogo, ele simplesmente te dá na sua mão a liberdade de você chegar num local. Como você bem entender, eu quase perdi o carro. Agora eu achei ele de novo. É um jogo que tem uma gameplay divertida, uma gameplay envolvente e que pode te arrancar umas risadas também, com certeza. Opa, temos uma base. O que eu vou fazer? Essa torre mesmo que eu vou usar. É tu mesmo, minha filha, que eu vou usar. Vambora. O que é que tá lasqueira? O que é isso? Ah, o lança-míssel. É o lança-míssel que nós já usamos. Beleza. Eita porra, temos bastante inimigo aqui. Certo. Então vamos lá. Quem falou? Keep on guard, caramba. Então vamos lá. Temos dois carinhas ali. Assim que eu atirar em algum desses quatro, os quatro vão ficar em alerta. Será que eu quer um alarme? Será? Acho que não. Será que eu peguei o calango? Não, tá vivo ainda. Agora eu peguei. Opa! Acho que é isso aí. Vamos nessa. Oi, oi. Tá flicando. Tá flicando. Eu vou falar pra você, gente. Isso aqui pra 2004, isso aqui, pô, mano. Eu tenho que falar nada. Isso aqui é... Bonito pra caramba, velho. É lógico que os padrões de hoje já tá um pouquinho decaído, né? Obviamente. Mas com certeza é um joguinho que você pode pegar pro teu PC modesto e jogar, mano. De boa. Jogar tranquilão. Sem problema. E se você não jogou, claro. Se você já jogou, não tem... Eu acho que não vejo muito sentido em fazer outra gameplay dele. Porque ele é linear. Você só tem um caminho. Não tem outras escolhas pra fazer em termos de história. Deixa eu me esconder aqui que eu tô lascado. Tinha mais gente. O que mais tem? Ô, filho de uma mãe. Ah, não. Não. Nossa, que sorte que eu dei, velho. Mais essa granadinha estilo CS. Nossa. Peguei. Ainda peguei o cabra. Ô, meu querido, cadê? Ó o cabra a vida. Ô, tá bem escondido o cara mesmo, você viu? Eu vou estar em contato. Uma coisa que é legal pontuar pra vocês aqui é que esse carinha aí que tá supostamente ajudando a gente, ele na verdade tem planos, né? Ele tem planos, ele tem interesses em nossa ajuda. Mas esse cara que tá tentando supostamente ajudar a gente, ele não é nem um pouco confiável. No começo aqui do jogo ele parece ser muito amigável, muito confiável, mas depois ele nos trai. Eita, pô. Você ouviu isso? Ui! Parece que eu fui descoberto. Nossa, tem gente cheia de gente, eu não vi nada. O cabra tá subindo aqui, velho. Aqui já, eu acho, ó. E o meu facão agora. Ah não, mas eu tenho um silenciador aqui, ó. Alertei os dois carinha que tá aqui perto. Já tá subindo, tá chegando, tá chegando. Como é que você me viu, mano? Oh! Os outros ainda tão de boa, ninguém não foi alertado ainda. Não é nada inteligente ficar na frente da árvore, né, mano? Aqui, pronto. Tá legal. Vamos mergulhar. Que porra é aquela ali? Oxi! Atravessou, é? Tomar no meio da costela. Os caras são inteligentes, se escondem atrás da árvore. Oxi! Lascou de vez agora. Por isso que você não pode perder nenhuma bala. Por que acontece isso? Aí fica a pergunta. O quê? Os caras vieram até aqui, mano. Que gê, hein? Ah não! Sai fora, mano. Os caras de longe. Meu Deus, eu preciso de vida urgente. Aqui. Ufa! Consegui três muniçãozinhas. Já dá pra derrubar três corpos. Ai, mira, filho da mãe. Tá bugando a mira, bicho. Ó o cara aqui. Ah! Ah! Você vai ser humilhado, meu amigo. Vai, venceu. Ó o cabra aqui, ó. Ah! Mano, eu tô só o caco, velho. Onde é que eu pego vida nesse trem? Saco, mano. Bota a mira na cara, Jack. Peguei. Vai que acabou? Ah! E sim. Meu Deus, eu só preciso de vida, velho. Pô, aqui tem bastante coisa. Um cartão, colete, vidinha, tudo que eu preciso. Vambora. Vamos lá pro próximo nível. Vamos lá pro próximo nível. Ixi. Vamos, animal, véi. Vamos lá pro próximo nível. Ixi. What the hell is that thing? It must be a trigen. Trigens are what Dr. Krieger researches. They're biogenetically engineered primates. Ixi. Entendeu? Os caras tão falando pra não atacar os bichos trigens. os cientistas na área principal do treetop de pesquisa 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 de pesquisa. Onde está Val? Você vai precisar de conseguir essa informação. A gente vai pegar essa informação. A gente vai pegar isso. Onde está o perigo de pesquisa 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 de pesqu Parece Jurassic Park isso aqui, velho. Olha os bichos. Bicho feio da porra. É, como eu tenho que chegar ali, então eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Então já caiu. Já caiu. Já foi pra bala. Cadê o outro? Bora. Olha a lasqueira. Remédiozinho. Muniçãozinha. Interessante. Vamos lá. O que acontece aqui no Far Cry? Existe um projeto que tá sendo realizado nessa ilha aqui. O cara, o Jack, que é o nosso protagonista, não sabia absolutamente nada. Então o que acontece aqui é uma série de experimentos ocultos do governo, né? Por ser uma ilha que não tem federação com nenhum país. Então o cara aproveitou, né? O chefe desse cara que fica se comunicando com a gente, ele se aproveitou dessa brecha e faz experimentos ilegais aqui. Ele bota genes de mutantes em macacos e humanos também. E aí a trama vai se desenrolando, né? Olha, o que é isso? Tá de brincadeira, velho. Você sente o sabugo no bicho, o bicho não morre, cara. O que é isso? Masqueira, viu? Legal quando o jogo dá umas bugadas. Caraca, velho. Quando eu ando pra um e pra outro, velho. Bacana, hein, jogo. Onde você me deixa? O que eu faço? Deus. Ô, que bacana, hein, velho. Vou te falar. Ah, agora eu peguei vocês, seus safados. O que é isso? O que é isso? Eu já ouvi algo sobre um bunker, mas... Jack, eles apenas enviaram algumas reenforçadas para sua localidade. Parece que você está em um mundo apartado. Você precisa pegar sua assa em casa. Super legal. Dos dois lados. Como assim, mano? O bicho pulou entre as paredes, velho. Oh, não tem cabelo de trem descer, não. Eles apenas enviaram algumas reenforçadas para sua localidade. Parece que você está em um mundo. Você precisa pegar sua assa em casa. Sai. É nas costas, é na trás. Eu vou... Eu acho que vou... Eita! Jack, eles apenas enviaram algumas reenforçadas para sua localidade. Parece que você está em um mundo apartado. Você precisa pegar sua assa em casa. Vamos, para de travar. É isso aí, Daiane dos Santos. Vai piruleira. Eita, infeliz. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando se é ruim, se é ruim. Não tem jeito. Esse é tranquilo. Menorzinho. Está tudo carregado. Tudo carregado. Tudo carregado. Não quero ser surpreendido pelas costas. Acho que já era. Tomara, né? Ninguém merece. Um deitou. Falta outro. Deitou também. Uh, Gróia. Carrega tudo, carrega tudo. Por onde que eu vou? Ah, tem que ir para a esquerda. Espera aí. Para aí. Para cá ou por ali? Para cá, né? Meu Deus do céu. Esse caminhão é... Que... Onde que eu tenho que ir com essa jossa desse caminhão? Nossa, estou tomando um tiro já. E beleza. Esse caminhão aqui não vai ser muito bom não. Para onde que eu tenho aqui? Meu Deus do céu. Será que acho que é para a direita lá? Acho que deve ser para a direita então. Será que é aqui? Estou confuso. Entrei no bunker. Tá bom. Como é que eu entro no bunker? Ok, ok, ok. Agora! Acabou então. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Vai lá! Tem mais? Acho que não. Não! 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 Fora o... Lazarinho. Oba! E agora? Temos um carrinho pra avançar, pelo visto. É isso mesmo. Bunker Lab. Vamos. Vai se lascar, bicho feio. Anda! Então eu tenho que perguntar. Há Krieger tentado se arrastar em humanos? Desse ponto do jogo aqui pra frente, pessoal. O jogo vai ficar com uma história um pouquinho mais cabeluda. Vão ter algumas reviravoltas no enredo, acontecerão ainda mais coisas interessantes. Mas como aqui no Relembrando o intuito é só mostrar um pouco da gameplay, a narrativa ali, jogar um pouquinho com vocês e falar algumas curiosidades do game, eu não vou me estender muito. Porque a proposta do quadro Relembrando não é ser uma gameplay muito longa. Mas no máximo o quadro vai ter ali entre 40 minutos e 1 hora, mais ou menos, de duração. Lembrando que, pra entrar aqui no quadro Relembrando, o jogo tem que ter no mínimo 15 anos de existência já. Não pode ser menos do que isso, não pode ser tão recente. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com o pessoal que você gosta. Peço encaracidamente pra que você deixe aquele like. Se você gostou do conteúdo aqui apresentado nesse quadro novo. E recomende o conteúdo, se você gostar do conteúdo, é claro. Pra que o algoritmo continue a transmitir esse vídeo aqui pra mais e mais pessoas. Eu agradeço muito a vocês por esse apoio ao longo desse tempo. E o incentivo contínuo que vocês me dão. Se inscrevendo, comentando, curtindo o vídeo. Eu agradeço bastante. Isso tem me dado mais motivação. Isso tem me dado cada vez mais motivação pra continuar. Muito obrigado. No mais é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo relembrando e fiquem tranquilos.